Olá pessoal, meu nome é Sérgio, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como resolver aquele problema de no pointer exception que deu na aula passada, ok? Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seus comentários. Na aula passada, nós tivemos um erro que quando eu rodava a tela, ele falava que o objeto categoria não estava instanciado, isso é verdade, eu não fiz ele em nenhum momento, eu dei um new nele para instanciar ele. Tá, como resolver isso? Para resolver, por que aconteceu esse problema? Porque quando a tela é carregada, ele chama essa classe e nessa classe está nulo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um negócio chamado de post construct. O post construct é um tipo de método especial que é chamado antes do carregamento da tela. Então o objeto é criado via construtor, ele chama o post construct e aí depois a tela é carregada, ok? Então esse post construct é muito usado para fazer inicializações das coisas, ok? Então eu vou criar um método aqui que eu vou chamar ele de public void iniciar. Na verdade pode ser qualquer nome, tá pessoal? Aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou falar que categoria recebe igual a new categoria, ou seja, vou instanciar a categoria para que ele não seja nulo mais. Aí o que eu faço? Eu venho aqui em cima, coloco arroba post construct do java x annotation, tá? Então esse método aqui, ele vai ser chamado antes da tela ser carregada, ok? Então o que vai acontecer? Quando a tela estiver carregada, o objeto já foi instanciado antes. Com isso vai evitar erro quando eu apertar o botão salvar, ok? Vamos testar agora para a gente ver. Então a tela carregou aqui, vamos ver. Então agora, se eu digitar, por exemplo, teste aqui e salvar, aí ó, ele apareceu, ó, nome igual a teste, código igual a null. Porque o código é nulo mesmo, porque não foi preenchido. Eu só tenho um problema que vai acontecer, por exemplo, o nome, ele é obrigatório, ok? O nome é obrigatório, ó, é no able, false. Se eu mandar vazio, ó, ele tá aceitando ainda, ok? Mas depois a gente vai corrigir isso. Mas perceba agora que o nosso objeto, ele já foi instanciado, ok? Então o post-construct foi chamado antes da tela ser carregada. Agora a gente pode dar continuidade no nosso salvar. Mas isso daí é assunto para a próxima aula. Abraços, até mais!